e aí galera do youtube beleza na represa então galera vim dar uma pescada aqui hoje na ponte de joanópolis aqui ó mas me deparei com a água dessa coelha não sei se dá para perceber no vídeo aí beleza a água está barrenta galera completa aqui ó a silapia não está encostando devido isso né uns três dias atrás é que chove direto aí beleza sujou bastante água e não está encostando agora é umas dez para onze horas aí e agora pouco estava garoando o tempo abriu aí o sol já está quente aí galera beleza vamos para na pegada e ver se você gosta continuar até agora está batendo um cara os carazinhos pequeno ainda então segue nós aí galera vamos ver se vai continuar no decorrer do dia valeu joinha para nós se inscreve no canal aí eu sou o evandro do canal grandes aventuras beleza galera junto aí da pegada para pescar é a imagem de frente aí ó acho que dá para ver a cor da água boa aí né agora não tá limpa aí dá um pouco barrenta aí ó e tá completo não é só aqui não é a parte da empresa toda que tá com água barrenta aí o estado aqui tem um bocado de pescador aqui galera o show de bola uma ponte lá mas da represa aí ó show de bola biguanzão com as alas abertas lá ó a ponteira daí ó os caras tá embaçando galera tá pegando no pé hoje beleza valeu até daqui a pouco e aí meus amigos beleza pescaria na ponte que hoje está devagar viu galera agora é seis da tarde aí ficar mais um pouquinho aqui nesse bate alguma coisa e até escurecer aí e não bater galera estou encerrando uma pescar na pescaria aqui beleza tá meio devagar aqui galera acertar uma pescaria na ponte aqui tá difícil em toda vez que eu venho para cá andar fraco para caramba e as ponteirinha lá ela tá batendo uns caras aí os caras tá meio perturbando aí pedi uma tilapinha aí galera mas não sei nem quanto eu acho que é um cinco só depois não vai ver aí no final aí beleza é mas dá aí preso aí ó tá enchendo para caramba galera de onde para cá ela encheu uns 20 centímetros uns 20 centímetros mas tava passando de lado essa pedra aí ó agora já encostou na pedra aí tá enchendo legal entrando água com força aqui na empresa show de bola e logo logo tá no topo de novo deve ter baixado uns três quatro metros aí mas logo logo já tá cheio de novo chovendo muito aqui semana choveu semana toda aí a água ficou um pouco escura aí galera talvez por isso esteja dificultando aí ver as ações da tilapia aí semana passada os caras pegaram bem aqui mas semana tá devagar aí pelo menos de terça para cá ninguém pegou quase nada aqui devagar mesmo beleza então daqui a pouquinho não encerra o vídeo aí beleza galera eu não filmei as ações aí não porque tava muito pouco aí galera não instalei a câmera aí para nós pegar as ações aí mas eu vou estar mostrando os peixes aí beleza como eu digo para vocês aí todas as pescarias que eu faço aí tá sendo gravada e postada no youtube aí beleza galera vou sair do peixe ou não saindo tá no youtube do mesmo jeito beleza as ponteiras descendo lá ó a ponteira tá descendo ali mas os caras e show de bola ó agora pode ser o atilápia desceu levinho ó show então é isso aí galera depois não encerro o vídeo beleza valeu então galera pescaria encerrada beleza vou tirar minhas coisas que a gente escurecer aqui que a noite aqui não vai bater nada não beleza então tô encerrando a pescaria por aqui beleza vou tirar vou tirar o sabor ali para nós vamos pegar uma tilapinha aí pequena aí a pescaria tem que ser mostrado né galera a realidade da pesca tem que ser mostrado como ela é beleza então tá mostrando aí quando eu pego um pouco quando eu pego muito é mostrar do mesmo jeito beleza então vou tirar o sabor aqui pra ele eu pego que é só eu pego muito bem toda barrada quero jogar hoje olha galera o barranco 3 mais ou menos aí o resto pequeno aí vou soltar essas menores aqui aqui dá para o frito, 6 silapia, show de bola, maiorzinho, número 3 boia, show de bola, topzera, o monte que eu vou mandar para a vida agora, está pequenininho, olha lá, vai crescer, agora, salvei 6 silapia aí, dá para fazer um fritinho aí, show de bola, beleza, então é isso aí galera, a imagem da represa aí para nós aí, beleza, fico com Deus aí, até a próxima pescaria aí, se Deus assim nos permitir, beleza, grande abraço, coração de todos aí, e até a próxima, tchau, obrigado.